A cor da menina! Agora eu vou ensinar pra vocês O ouro, cadê o ouro? O ouro! O ouro! O ouro! O ouro! O ouro! O que é que elas queiram aprender? Agora menina Nós vamos forrar aqui Deixar um recheio para o traço Não é moço aqui Lembra-me de andar Ai meu deus, eu to achando que esse recheio Não vai dar pra cobertura e pro recheio Estão percebendo? Deixa eu falar assim ou não? Sim! Lacei muito! Ai, acabou que bom! Dona Maria! Pega aqui! Ai que dó! Tu vai querer comer, né amor, Josefa? Tem que dar pra cobertura Não tem nem que dar pra cobertura Após o banheiro Acai o banheiro Acai o banheiro Estou achando que não é que a doce ouro e nada Agora nós vamos espalhando Olha! Ficando uma maravilha Mas quer mais que você põe mais um pouco, né? Não, mas essa é a textura, olha A textura Do recheio é essa, olha Assim Hum! E aí? Louro! Pode comer a louro, Josefa! Que louro! Quanta uma piada, louro! Ai meu deus, socorro! Pode escapar Pode ser muito bom Pode ser muito bom Ainda só põe racinha Deixa eu falar aqui no meio também, minha mãe Se você quiser Pega aí Vamos pegar Ai não, vamos por cima Pra ficar bonita É, no lugar de ver no lado É, pra ficar muito chique Muito, né? Muito, né? Médico Como é que você sente? Ana Maria Brega com vocês Meu vô Ai, agora eu vou precisar de ajuda Essa flor aqui de novo